Já não tenho dedos pra contar De quantos barrancos destenquei E quantas pedras me atiraram E quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Mas o teu amor me cura De uma loucura qualquer Me encostar no teu peito E se isso for algum defeito por mim Tanta farpa, tanta mentira Tanta farpa, tanta mentira Tanta farpa, tanta mentira Oh, 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 oh